E olha só, quase 3 milhões de pessoas no país vivem sem documentos e, consequentemente, sem direitos básicos, tipo saúde e educação. E boa parte mora na rua. Para ajudar quem está nessa situação, acontece até sexta-feira, a Semana do Registro Civil. José estava apenas com a cópia da identidade. Perdeu todos os documentos. Ele não tinha como tirar a segunda via. Tem muita burocracia, né? Principalmente aqui. Tem muitas pessoas aqui que não é daqui do estado para poder reenviar uma segunda via. O documento demora pra caramba. Foi para ajudar pessoas sem os documentos, com foco especial naquelas que vivem nas ruas, que foi aberta a primeira Semana Nacional do Registro Civil, com o nome Registre-se, realizada pela Corregedoria Nacional de Justiça. Nós temos uma estatística de 2 milhões e 700 mil pessoas que não têm o registro civil. Aqui vai ser feito o registro civil, vai ser tirado o CPF, a carteira de identidade. Nós teremos vários eventos aqui culturais, vai servir alimentação, material de higiene. É no Centro Pop, que fica na Alameda Botafogo, no centro de Goiânia, local voltado para auxiliar moradores de rua e que vivem em abrigos, que a estrutura foi montada, passando por todos os órgãos responsáveis pela emissão de documentos. José foi o primeiro a sair com tudo regularizado. Aqui é rápido. Para ter acesso ao serviço, é preciso ter pelo menos o número de um dos documentos ou afiliação, nome do pai e da mãe. Pela fila, aqui do lado de fora do Centro Pop, a gente percebe a quantidade de pessoas em situação vulnerável precisando desse tipo de ajuda. O atendimento estará disponível até na próxima sexta-feira. A gente tem essa plataforma, que é uma plataforma nacional. Por exemplo, se a pessoa já foi registrada e ela é de outro estado, vai ser feita uma pesquisa nesse cadastro nacional e a gente vai conseguir extrair a segunda via do documento dessa pessoa. Hélio tirou fotos para a segunda via da identidade. Sem ela, não consegue ter acesso a praticamente nada. Sem documento a gente não é nada, não é não? Entendeu? Então você tem que estar hoje documentado, porque senão se você não tiver o documento, você não é de jeito, não é nada. Não tendo o registro civil, por exemplo, ele não pode ser inserido nos programas do governo, né? Esses programas assistenciais que temos no governo estadual, no governo federal. Ele tem dificuldade, por exemplo, numa vacinação, em tomar uma vacina, ele não tem um documento para comprovar o seu nome, né? Ele tem dificuldade para ser atendido numa fila do SUS ou num hospital que seja conveniado com o SUS, porque ele não tem nome, ele é o semi-invisível. É verdade, e o interessante dessa ação é que eles não estão lá no Tribunal de Justiça, eles foram ao centro da cidade, onde está a maior concentração de pessoas em situação de rua. Eles foram atrás ali do problema, muito bom. É uma situação dramática demais, né? Não tem nem a certidão de nascimento, ele não existe desde que nasceu. Não poder ser atendido num posto de saúde, nunca na vida. Filho na escola, vacina. Não tomar vacina, nada disso. Não, é triste.